Eu acho que o mais injustiçado, eu posso até dizer, eu não quero falar da militância, eu vou falar daqui, dos músicos daqui do Brasil. Quando eu comecei, por exemplo, existiam muitos músicos bons que improvisavam, mas ao mesmo tempo, com medo de improvisar e perderam o emprego. Como o Sérgio Grega, Edmarinho, Sérgio Compete, Hamilton, Zipó, Maestro Zipó, todos eles dentro do Ará, nem o preso. E os arranjos também proibiam o músico improvisado. Eu, por exemplo, o governado. O governado não trabalha mais. Ele também militar por esse motivo. Eu e vários outros. Então, a coisa é muito complicada. É meio difícil de responder essa pergunta. Mas eu acho que esse pessoal todo teve o privilégio, como Zé Bodega, Santos, Hamilton, Zipó, Aurelio, Edson Machado, Luto Banana, todo esse pessoal. Zé Bicão, por exemplo. José Alves. O Bicão não tinha nada. José Alves. E outros e outros não tiveram a chance de gravar. E eu, por exemplo, quero falar do jeito que eu falei. Você vai me explicar no nome aí. E fazer uma pergunta, eu tenho que ir para a partida, porque eu cheguei aqui. Eu tinha a oportunidade de organizar um grupo para gravar músicas de carnaval e músicas de Altamino Caíno, em 50, em 5. Com o nome de Toma da Graveira. Espero que saia. Porque essa foi a primeira gravação de um músico improvisado. Com liberdade de improvisar. Não totalmente, mas com liberdade de improvisar. Fornei dois discos. Com a razão de 55. Passaram-se 9 anos, aí vê o que é a Bonsa Nova, que eu participei, também, diretamente, com o disco do Sérgio Mendes, do Néstor Cosquia e do Dr. Mota. Com o John Neto, Edson Machado, Edson Machado. A sexta pergunta está respondida.